É curioso ouvir hoje alguns dos partidos proponentes falarem de crimes e violência praticada contra os mais velhos. Acontece que já foi discutido neste Parlamento um projeto para, no Código Penal, que é o sítio certo, criminalizar e agravar os comportamentos contra os cidadãos mais velhos, projeto 746 na 13ª Legislatura, e votaram contra PS, Bloco de Esquerda e PCP. E, portanto, não vale a pena vir aqui dizer que os idosos são vítimas de criminalidade e dados que são praticados contra os mesmos, e depois, quando alguém quer agravar a moldura penal para esses crimes, votam contra. Discutir a cidadania sénior não é mais uma oportunidade para meter ideologia em tudo quanto é iniciativa. E, por exemplo, o LIVRE acha que até no Estatuto do Idoso tem de lá enfiar a orientação sexual e a liberdade e expressão de género. E o Bloco de Esquerda e o PCP acham que, mesmo nas questões de assistência a idosos, tem de manter a exclusividade pública. Não, não apoiamos os vossos complexos, apoiamos os idosos. Muito obrigado.